Olha a melancia, calado e calatina É preço barato, freguesia Olha a melancia, calado e calatina É preço barato, freguesia Acorda cedo, todo dia Há tempos já não sentimento O suco é espremido, dia após dia E quando cai a noite, não sobe açúcar na bacia Olha a melancia, calado e calatina É preço barato, freguesia Olha a melancia, calado e calatina É preço barato, freguesia Acorda cedo, todo dia Há tempos já não sentimento O suco é espremido, dia após dia E quando cai a noite, não sobe açúcar na bacia O suco é espremido, dia após dia A normalidade, não sobe açúcar na bacia E quando cai a noite, não sobe açúcar na bacia Olha nela, se eu Olha nela, se eu Calado e garotinho